Recado do telespectador, sem resenha agora, crianças. D-d-d-33-99-11-14-43, vamos manter o padrão. Vamos manter o padrão, né, Bebiano? Fazer essa sequência sem murrinha, não é não? É, vamos levar o negócio a sério, rapaz. Vamos lá, ó. Que é jornalismo, não é não, João? Olha o Belaí aí, ó. Estou ligadinho aqui no seu programa jornalístico abençoado. Abraço a vocês, amigos. Na foto, minha filha Beatriz. Manda um abraço pra ela, por favor. Ó, o Belaí de GV, a Beatriz. Eu tenho uma filha também, ó, Belaí. Chama a Beatriz. Ela é bonita também. A minha filha é mais bonita que a filha dele, não é? Ah, claro que é. Ó, o Gabigol vem falando as duas, ó, bonito. O Gabigol? Ó, Gabigol, você não conseguiu namorado até hoje, Gabigol? É. Ó, Belaí, o Gabigol tá aqui, não sei o quê, não sei o quê. Falando aqui, ele não arrumou namorado. Parabéns pra Beatriz. Vai lá, rapaz, dar os parabéns pra Beatriz. Essa aqui, ó, do Belaí. Lá em Cazepensão, esse homem vira meu genha cruz. Deus, é que o Senhor me guarde. Primeiro que eu vou ter que comprar feijão, né? Aí sim, gente, tem uns negocinhos aqui, ó. Isso aqui não é pra comer, não. Não, isso é só a pessoa chegar e olhar. Tem gente que põe a comida no meio do negócio. Isso aí... Boa tarde, Nico, tudo bem com você? Eu tô bem, Solange. Aqui é Solange, dinheiro caldo. Todos os dias, ligadinho. Do melhor, o BG. Ainda sobre ontem, hashtag TBT. Ó. Ó. Aparecendo comida de Natal, rapaz, ó lá. Hã? É, bebendo. Ó, uma maionesezinha aqui. E por que que ela não pôs nada nessa vasilha aqui? E pôs... Não, pôs... Ah, pôs emoji aqui pra fingir. Não, mas... Não vão atrás do que não tem. É, esse aqui é o segredo nosso. É sem resenha esse, tá, gente? Desculpa aí. Próxima, vamos mais rápido, né, João? Que é jornalismo. Boa tarde, Nico Mendes. Essa é minha neta, Ana e Beatriz. Outra Beatriz. É, que hoje está fazendo aniversário. Manda um abraço pra ela, minha princesa linda. Vovó te ama muito. Sou de governo, a duva da Ascarapina. Ó, Aninha. Lá do meu carapa, o Gabigol tá procurando namorada, viu? Ô, 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 Aninha. Não, mas... Ele não vai namorar a gente lá do meu morro, não. Lá não, Gabigol. Você tem que ter ordem pra você subir lá, tá? Ordem e decência. É. Um beijo pra Ani e Beatriz. Parabéns pra ela.